Então eu tô fazendo dança de TikTok, então bora lá comigo Mais se inscreve no canal e vambora, porque senão o vídeo vai ficar muito bem Se inscreve no canal e ative o sininho Gente, e foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like, inscreve no canal, beijão, tchau, tchau